Olá pessoal, eu sou o Nelson Van Gogh e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, e hoje a gente vai falar sobre essa Hulkbuster. Sim pessoal, a gente vai falar sobre essa Hulkbuster. A intenção aqui seria trazer um vídeo de Toy Makeover, explicando todo o passo a passo que me trouxe a esse resultado da Hulkbuster, mas não é o que vai acontecer. Porém, fica comigo até o final, porque esse vídeo aqui eu vou trazer várias lições aqui pra vocês, que se tornaram aí experiências de vida pra mim. Então fica comigo. Eu vou tirar ela aqui agora, já que é um vídeo bem diferente, eu vou tirar ela aqui agora pra gente, pra eu sentar ali. Eu preciso sentar e conversar com vocês. Então eu vou trazer ela pra cá, olha só. E a gente vai sentar aqui. Bom, vamos lá pessoal. Primeiro o que aconteceu, cara? Eu comprei essa Hulkbuster pra participar do desafio lá do grupo Toy Makeover Brasil. E eu comprei ela bem crua mesmo. Ela tava bem zoada. Apesar de ser muito cara, eu achei ela bem salgada o preço. Eu acho que na época eu paguei 370 reais nessa Hulkbuster. E ela tava bem crua, crua mesmo. Inclusive tem uma foto dela aí, eu vou mostrar pra vocês. E daí eu fiz tudo, né? Ela fez realmente Toy Makeover ali, né? Que é transformar todo o boneco. Fiz uma base pra ela, inclusive também essa base aqui, ó. Essa base aqui dos Vingadores. Coloquei LED. Coloquei tudo aqui. Coloquei LED também nela. Olha só, dá pra ligar ela aqui na tomada aqui. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu colocar. Olha só, dá pra ligar e desligar todos os LEDs aqui. Só que por que o título do vídeo é esse, pessoal? Porque deu um monte de coisa errada nessa Hulkbuster. A começar pelas gravações que eu perdi. Esse aqui, ó. Era o meu HD externo. E eu perdi. Eu armazenava absolutamente tudo nesse HD externo. Nelcio Van, por que você não utilizava nuvem? Cara, o que eu gravo é muito material. Muito material mesmo, de edição. É muito material. Um vídeo de 10 minutos que vocês veem aqui no canal. Cara, pra mim aqui, nas minhas gravações. Ele tem em média aí 2, 3 horas de gravação. Tudo eu tenho que comprimir e deixar ali em 10 minutos. E eu sempre colocava tudo no meu HD. Porque senão ia lotar minha nuvem. Minha nuvem já tá lotada, inclusive. E meu HD armazenava todo esse material. Só que ele caiu. Esse HD caiu no chão. E eu acabei perdendo todo o material. Inclusive da Hulk Buster. E um monte de material que eu tinha de gaveta pro YouTube. E isso me deixou muito triste. Mas muito triste mesmo, cara. Assim, eu entrei quase em depressão. Falei com o Roberto Júnior, do Colecionarte. Que é um grande brother meu. Parceiro aqui do canal. Sempre tá comigo aqui. Falei com o Felipe, do Foja dos Bonecos. E cara, realmente eu fiquei muito triste. Eu pensei em desistir. Eu tinha muita coisa. Muito material mesmo, assim, acumulado. E eu acabei perdendo tudo. Tudo. Sem recuperação. E já daí, pessoal. Já vai a primeira lição do vídeo. Cara, quando esse HD aqui caiu no chão. Eu me desesperei e tal. E eu queria recuperar de qualquer forma. Então eu fui na internet. Vim aqui no YouTube. Pesquisei vários vídeos aqui. E cara, beleza. No vídeo, parecia que... Pô. Ia realmente resolver o meu problema se eu fizesse aqueles passos ali. Pesquisei vários vídeos pra poder abrir ele. E aí foi o meu grande erro. Então não façam isso. Não. Se acontecer com vocês, não façam isso. Não abram o seu HD externo. Não tente consertar. Nos vídeos que eu vi, o pessoal falando que talvez seria agulha, era só voltar a agulha pro lugar. Fiz tudo isso e não resolveu. Resultado, eu procurei um profissional. Liguei em vários aqui em Brasília. Vários, mas vários mesmo. Consegui um NASA Norte. Que me pareceu muito mais confiável. Era uma empresa mesmo que trabalhava com isso. E daí ele me explicou. Nelcio Ivan, você cometeu um grande erro. Porque o HD, quando ele dá problema, ele é um preço. A gente cobra um valor. Quando ele cai no chão, a gente cobra outro valor. Quando o cliente abre esse HD, a gente cobra outro valor. E cara, é um valor estrondoso. E daí eu não tive como pagar pra consertar. E ele me explicou como é que faria. Por que que não pode abrir. Enfim, ele me explicou tudo. Foi bem atencioso comigo. E realmente eu não tive dinheiro pra recuperar esses vídeos. E cara, o que eu tenho realmente dessa Hulkbuster aqui, são fotos. Eu tirei várias fotos dela. Porque além das fotos que eu tiro nas câmeras que eu gravo, eu também tiro fotos do meu celular. Então as do meu celular automaticamente vai pra minha nuvem. Então eu consegui pegar essas aí. Mas os vídeos mesmos gravados das câmeras que eu uso, não tinha. Mas enfim, vamos lá pra mais uma lição aqui que vocês devem aprender aí. Ainda mais quem trabalha com Toy Makeover. Cara, eu utilizei aqui a tinta automotiva. E aí que tal também o meu grande erro? Assim de longe no vídeo, quase não dá pra perceber. Mas agora eu vou mostrar essas imagens pra vocês. Olha só como é que tá tudo enrugado, cara. Olha só, ficou bem, bem zoado. Eu não sei o que fazer. Isso aconteceu, pessoal. Eu acredito que seja porque essa Hulkbuster, ela não é de plástico. E quando eu comprei ela, eu só fui ver que ela era de borracha quando eu retirei ela da caixa. Ela veio numa caixa enorme, lacrada e tal. E eu vi ela lá na vitrine. E daí eu comprei, passei lá no caixa e paguei. Quando eu paguei que eu retirei ela, eu apertei e era de borracha. Tudo bem, é uma borracha bem resistente, bem dura mesmo. Só que é borracha. E eu acho que essa mistura de borracha com a tinta automotiva, que tem uma grande quantidade de solvente, acho que deu esse resultado aqui com o tempo. Ela não... tudo na hora ficou tudo perfeito. Participei do desafio. Não ganhei porque eu perdi pro Jorge Aranha. Jorge Aranha, ele veio com um motoqueiro fantasma, cara. Que ficou, putz, excepcional. E acabei perdendo pra ele. E, pô, pelo menos eu perdi pra um mestre, né? Grande Jorge Aranha. Abraço, mano Jorge. Tamo junto, cara. Enfim, no começo ali, dois, três meses, ela ficou perfeita e tal. Só que, acho que devido ao calor e a quantidade de solvente que tinha nas tintas misturado com a borracha dela, acabou enrugando toda essa tinta aqui. Todo não. Grande, 90% dela aqui, tá enrugado. E daí sim, essa é mais uma lição do vídeo aqui. Não fazer isso. Eu comprei, eu pintei ela com vermelho Lucifer. Eu fui lá, paguei caríssimo na tinta, porque tinta automotiva é cara. Achando que ia fazer, nossa, uma mega, um mega boneco e tal, uma mega transformação. E não foi o que aconteceu. Aconteceu sim, porém, com todos esses problemas. Eu não sei o como resolver. Se você pode me ajudar, deixa aqui nos comentários como é que eu posso remover tudo isso. Porque se eu usar solvente, por exemplo, pra tirar essa tinta óleo, eu vou acabar corroendo também a borracha, que ela é toda de borracha. Então, eu não sei realmente o que fazer aqui com essa hookbuster. Provavelmente eu vou deixar ela do jeito que ela tá. Uma outra coisa de muito errado que aconteceu por ela ser de borracha também, pessoal, foi eu ter colocado ela nessa base aqui. A princípio, ela ficou bem fixa nessa base aqui e tal. Era pra ficar assim. Com essa pose que eu coloquei nela aqui, porque ela não veio com essa pose. Ela veio com a pose reta e tal. Com essa pose que eu coloquei nela aqui, vocês podem ver que essa parte aqui ela ficou bem curvada. E essa curvatura, com o tempo, com o calor e tal, vai esquentando a borracha ali e ela vai cedendo. E essa hookbuster, ela ficou bem inclinada, não tava segurando mais nessa base. Ela tava bem inclinada pra frente. E eu acabei retirando ela, coloquei naquele suporte ali do cenário em que ela fica pendurada. E daí sim, a borracha com o calor também, né, do decorrer dos dias, ela foi voltando pro lugar e ficou aqui novamente. Agora ela consegue até ficar em pé. Antes ela tava tão derriada que ela ficava caindo. Uma das outras coisas também, pessoal, que eu trago aqui pra você de experiência também, eu fiz o esqueleto dela todinha com LED. Então tem dois LEDs aqui, um aqui, um nas mãos, aqui nas pernas. Atrás dela aqui também tem bastante LED. Então esse esqueleto foi bem difícil de fazer ali com LED, bem minucioso. Ela liga e desliga aqui no caso. Ela logicamente não veio com isso aqui, veio tudo cru mesmo. E nesses locais aqui que vão LED, eu cortei a borracha, eu cortei e coloquei o acetato. E é daí também que eu cometi um outro erro, colocar o acetato. O acetato, a princípio, ele é transparente, beleza. Porém, com o tempo, ele amarelou. Era pra ser esses LEDs aqui todos brancos, porém tá bem amarelado. Já pintei esse acetato, já pintei ele todinho e não consegui tirar o amarelo dele. Então realmente foi outro erro que eu cometi aqui de ter colocado esse acetato. Ficou o resultado que eu queria na hora, porém depois ficou amarelo. Então pessoal, resumindo, essa Hulkbuster deu toda errada, deu toda errada. E pessoal, a grande lição que fica nesse vídeo aqui, cara, é que tudo nem sempre vai dar certo. Nem sempre. Às vezes a gente vê muitos vídeos no YouTube, acha que é fácil, acha que dá tudo certo, nunca dá nenhum problema. E cara, não é assim que acontece. Eu poderia simplesmente deixar ela ali no cenário e falar pra vocês. Ó pessoal, olha, só deu certo, eu fiz a Hulkbuster aqui, perdi os vídeos e tal. Mas eu não estaria sendo honesto com vocês. Então eu trouxe aqui todos os erros que deu e que dá, muitas vezes dá. Deu erro com o escudo do Capitão América, deu erro com o martelo do Thor. Assim, a gente parece ser tudo fácil aqui. Quando você faz o vídeo, parece realmente ser tudo fácil. Geralmente, eu trago coisas que vocês conseguem fazer. E quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver, vão quebrar a cara algumas vezes e tal. Não cabe a mim também ficar fazendo isso sempre. Ó pessoal, sempre, ó, deu isso aqui de errado. Olha pessoal, deu aquilo ali de errado. Porque vai acabar desmotivando vocês. E a intenção dos vídeos, na grande maioria, é motivar vocês a fazerem alguma coisa. A se descobrirem, né, fazendo alguma coisa. Então eu não posso toda vez aqui falar assim, ó pessoal, isso aqui deu erro. Ó pessoal, isso aqui amassou e eu tive que trocar de peça. E tive que começar do zero, tive que começar de novo. Não posso fazer isso. Então o que eu posso é ser honesto, explicando tudo, falando que nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre tudo vai dar certo. Mas apesar de nem tudo sempre dar certo, né, o que não pode também é você desistir. Cara, não pode desistir. Porque se você desistir, você vai simplesmente ficar pra trás. Você nunca vai adquirir experiência, você nunca vai evoluir. Então é com os erros que a gente aprende. Então essa é a grande lição do vídeo. Tá aqui a Hulk Buster, ela vai continuar ali no nosso cenário. Mas enfim, a grande lição é essa. Nunca desista, sempre persista pra você poder evoluir. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal pra me ajudar também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.